Fala pessoal, beleza? Jefferson Alessandro, DroneMG. Se você não é inscrito no canal, por favor, já se inscreve aí. Galera, eu dei uma sumida aí, mas agora já estou resolvendo os negocinhos aqui e estou voltando. Tem algum pessoal me perguntou, alguns lá no grupo lá, me perguntaram se era problema de saúde, devido o que está acontecendo aí no país e no mundo. Pessoal, estou 100%, não é problema de saúde, é porque eu estava desenvolvendo um projeto aí com um amigo, na área de trabalho mesmo, então assim, estava sobrando pouco tempo, ainda está sobrando pouco tempo, mas eu não posso abandonar o canal também. Então, vou fazer esse vídeo aqui rapidinho aqui, pessoal, com uma dica aqui bem massa mesmo. Vocês já viram que eu já tinha feito um vídeo passado falando sobre o lançamento do Firme X8 Mini, né? Eu não quis fazer o review, mostrar ao pessoal como que é que funciona, as características, né? Porque eu não... eu achei melhor fazer diferente, eu achei melhor ter o drone em mãos, aí assim nós vamos voar, vamos fazer os testes, para a gente ver se realmente o Firme Mini é melhor do que o DJI Mini 2, né? E então é o seguinte, pessoal, tem uma promoção, galera, que saiu no AliExpress, o link está aí abaixo, se você quiser apoiar o canal, o link está aí abaixo do AliExpress. Como vai funcionar essa promoção do Firme Mini, né? No AliExpress. O Firme Mini é o seguinte, hoje, se você entrar agora nesse link aí abaixo, vai estar uma promoção lá, não é promoção, vai estar um preço lá de 6 mil reais, né? Em torno de 999 dólares, né? E galera, não é esse preço, porque eles são... eles só colocaram o preço para subir o drone lá na prateleira, né? Então, a informação que eu já tenho, já está até no site mesmo, que o Firme Mini vai custar apenas 319 dólares, cara. 319 dólares é um preço muito bom, porque aí vai ficar abaixo dos 2 mil reais, vai ficar até mais barato do que o Mini 2, que é acima de 2 mil reais aí, a gente fazendo uma importação ali, tanto para o AliExpress ou pela Banggood. Então, vai ficar num preço, assim, muito bom mesmo. Aí, pessoal, quero mostrar para vocês, vocês, é um passo a passo aqui, simples de fazer. Primeiramente, galera, o que que vai acontecer? Nós vamos entrar aqui no site do AliExpress, e aqui no AliExpress, nós vamos entrar aqui dentro dessa aba aqui, aqui, que vocês já estão vendo que o valor aqui já está a um preço diferenciado de 319 dólares, né? Você vai clicar aqui, né? Pessoal, para você ter o valor de 319 dólares, você primeiro tem que fazer adicionar do dia 25, não, desculpa, do dia 22 até o dia 5 de abril, você tem que adicionar o FIMI Mini ali no carrinho, né? Então, você vem aqui na parte aqui do FIMI Mini, você vai mais ou menos, você vai escolher o kit, tem algumas opções de kit aqui, tem esse kit aqui, que é com uma, é o kit normal, né? É o drone, é o kit 1, e depois tem disponível aqui o kit 3, que vem com mais hélices, né? Tem o kit 4, que vem com lading, e tem o kit 5 e o 6, que vem com cartão de memória. Basta você escolher aqui qual kit que você quer. E para você, como eu falei, para você garantir o preço ali de 319 dólares, galera, vocês têm que adicionar ao carrinho, beleza? Adicionou o carrinho, você faz logo no sistema da AliExpress, adiciona no carrinho e pronto, não faça nada, não faça o pagamento não. No dia 6 até o dia 8, você vai entrar no site do AliExpress e vai estar lá no seu carrinho, vai estar adicionado o FIMI Mini. Aí, nesse dia que você vai adicionar, você vai efetuar o pagamento. Mas, galera, tem uma coisa aqui bem legal também. O FIMI Mini, ele vai sair em torno de 319 dólares. Só que a loja da FIMI no AliExpress, ela tá dando um cupom de 20 dólares, se você comprar acima de 339 dólares. Ou seja, você pode comprar o FIMI Mini, né? Ou você pode comprar, se você não tem o FIMI X8, você compra alguma coisa ali pra dar o 339 dólares, que aí você vai ganhar mais 20 dólares de desconto. Ou seja, essa diferença que você, vamos supor, se você for lá escolher um kit que dá 319 dólares, mas você vai comprar hélices adicionais pro FIMI X8 SE normal, vai dar os 339 dólares. aí fica um preço legal, você vai ter esse desconto de 20 dólares e praticamente o que você comprou de 20 dólares praticamente vai ficar de graça, entendeu? Então, pessoal, é isso mesmo. Esse vídeo é um vídeo mais rápido, né? É mostrar pra vocês aí que eu voltei, que eu estou bem de saúde. Eu, a família, todo mundo bem aqui. Mesmo com a minha região aqui, Minas Gerais, Minas Gerais, tá passando por uma dificuldade grande mesmo, mas eu estou bem, tô aí fazendo os voos, né? Não estou filmando na maioria das vezes, mas estou fazendo os voos. Então, pra você que quer garantir aí comprar o FIMI Mini em torno de 319 dólares, faz o seguinte. Entra no link aí abaixo, adicione. Você vai ter do dia 22 até o dia 5 pra adicionar no carrinho e no dia 6 até o dia 8 você vai fazer, efetuar o pagamento. Ou seja, do dia 22 até o dia 5, vamos dizer que é uma pré-ordem do FIMI Mini. Falou, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Adicione aí, eu acho que vai ser um drone bem legal mesmo. E vai ser um drone pequeno aí abaixo de R$2.000, se for mesmo abaixo de R$2.000, né? Vai ser um custo-benefício muito bom mesmo. Então, pessoal, um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!